Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Homens da Galileia, porque estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia! Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu, Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para ser, diz, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram, então, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galiléia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo, como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor Salmo 46 Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano, que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodeiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodeiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça, verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele que está acima de tudo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da Salvação O relato da ascensão de Jesus, segundo Marcos, destaca a missão universal dos discípulos. Dotados de particulares poderes carismáticos, eles põem toda a sua vida a serviço da missão no mundo. Jesus, ressuscitado, permanece presente na comunidade cristã e manifesta seu poder salvífico por meio da ação da igreja. O texto ressalta o papel dos discípulos no mundo após a partida de Jesus para o encontro definitivo com o Pai. De forma simples, a narrativa se apresenta em três cenas. Jesus, ressuscitado, define a missão dos discípulos. Jesus parte ao encontro do Pai. Os discípulos são enviados ao mundo para realizar a missão que Jesus lhes confiou. A primeira cena do relato consiste no envio missionário dos doze, o que indica que foi depois da escolha de Matias. A missão que eles recebem tem caráter universal. São enviados a todo o mundo e não devem se deter em barreiras geográficas, étnicas ou culturais. A proposta de salvação que Jesus fez e que seus discípulos são chamados a testemunhar destina-se a todos os povos. O anúncio do Evangelho é para todos os povos e para todos os tempos. A boa notícia destina-se a transformar todas as realidades que não estão em conformidade com o projeto de Deus. A presença de salvação de Deus no mundo deve tornar-se realidade por meio da ação da igreja. Comprometidos com Jesus, os discípulos são enviados a vencer toda a forma de injustiça e opressão. Serão arautos da paz e do entendimento da mensagem evangélica que anunciam. Muitos sinais acompanharão a missão dos discípulos, sinais de transformação do bem que vence o mal. A segunda cena, que introduz Jesus na glória do Pai, sentando-se à sua direita, sugere que a missão de Jesus não termina na cruz, mas tem um final glorioso. A terceira cena descreve a ação missionária dos discípulos, que partem em missão, em obediência ao Senhor ressuscitado. Eles deixam tudo para trás, de forma mais radical que no primeiro chamado. É a fase da maturidade do discípulo, que deixou tudo para seguir a Jesus. Vivem no desapego os laços afetivos. Não se prendem a um lugar, mas vão para onde a igreja necessita. A fé no ressuscitado faz que o discípulo missionário o anuncie com gestos e palavras, a fim de que a mensagem do Evangelho chegue a todos. Oremos. Ó Cristo glorioso, foste elevado para o céu e te encontras à direita de Deus. Deixou na terra discípulos teus com a missão de anunciar a boa nova a toda criatura. Em teu nome vão realizar grandes prodígios. Assim, tua obra libertadora continua transformando o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre por toda a eternidade seja louvado. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.